Agora eu estou no quiosque das Havaianas. Aqui você encontra Havaianas a partir de R$ 15,90. Vamos conhecer um pouquinho? Coleção Daniela Issa, a estilista da Princesa Kate. Essa é a coleção Exportação, um sucesso na Europa. E essa é a coleção Alecra, super colorida. Agora para os homens, para os namorados, tem a coleção Casual. E também a coleção Índia, com formato anatômico para o conforto dos pés. Além disso, você encontra lindos pingentes com pistais Swarovski, a partir de R$ 10,00. Para você personalizar as suas Havaianas. Havaianas, todo mundo tem seu par. A House Fashion é uma loja super feminina. Presta atenção na sugestão de presente para ela. Você encontra jaquetas a partir de R$ 89,90. Caixa réu a partir de R$ 55,90. Calça jeans a partir de R$ 109,90. Vestidos a partir de R$ 89,90. Cintos a partir de R$ 20,00. E sobretudo a partir de R$ 109,90. Parcela tudo até três vezes sem juros nos principais cartões de crédito. House Fashion, o presente da sua namorada, está aqui. Só você conhece o seu amor. Você e a Mahogany. Uma linha completa de cosméticos para beleza. Shampoo, condicionador, creme, creme hidratante. Colônias, perfumes e uma linha completa de maquiagens. Agora, para o dia dos namorados, você escolhe os produtos e cria os estojos com o perfil de quem você ama. Sedutor, sofisticada, romântica, clássico, sensual ou moderno. E parcela tudo até três vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Mahogany, o lugar certo da sua beleza. Tchau, tchau.